Vai Levando, música de Chico Buarque e Caetano Veloso, tom dó maior. Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando. Essa chama, mesmo com todo o emblema, todo o problema, todo o sistema, toda Ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando. A gente vai levando essa gema, mesmo com nada feito, com sala escura, com um nó no peito, com a cara dura, não tem mais jeito, a gente não tem cura. Mesmo com toda a via, com todo dia, com todo ia, com todo não ia, A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa guia.